Estamos no Outubro Rosa e o projeto Cheios da Graça realizou uma ação chamada Força na Peruca para arrecadar cabelos. Eles conseguiram um material com 160 doadores e entregaram para uma casa de apoio a pessoas com câncer. Veja só. Todos esses cabelos foram doados pelo projeto Cheios da Graça para Agapace, uma casa de apoio ao portador de câncer de Cachoeiro, que é referência no litoral sul para o tratamento da doença. Sandra, que é vice-coordenadora do Cheios da Graça, disse que como eles trabalham com palhaçaria para crianças com câncer, pessoas as procuravam para fazer as doações de cabelos para esses pacientes. Criança, na maioria das vezes, não usa peruca, incomoda muito, então elas usam muito toquinho, arquinho. E aí veio a ideia de estar doando para mulheres, essas mulheres que, pelo tratamento, perdem o cabelo. A Yara faz parte do projeto e já doou cabelo. Ela fala que, além de saber a importância de ajudar na autoestima de mulheres que estão em tratamento de câncer, o ato de solidariedade também fez muito bem para ela. É um sentimento de solidariedade com o próximo, com uma pessoa que está passando por uma situação difícil, emocional, psicologicamente. Então, assim, você ajudar o próximo, nem que seja um mínimo detalhe, e cabelo cresce, cresce rápido. Essa médica oncologista fala que as perucas para as mulheres em tratamento contra o câncer são essenciais. Fortalecendo a autoestima das pacientes, elas conseguem enfrentar melhor o tratamento, que é tão difícil. O nosso banco de perucas para o qual eles doaram esses cabelos vão ser todos utilizados para fazer perucas e ajudarem essas pacientes. Então, não basta a gente só querer dar medicamento, tratamento, a gente tem que acolher a paciente e a pessoa como um todo, né? E tentar deixá-la mais segura, mais feliz possível durante esse processo do tratamento oncológico, que não é um tratamento fácil. A médica explica que a cada quatro doações é feita uma peruca e que, durante o tratamento, as mulheres ficam sem cabelo, em média por seis meses. Sabina ressalta que o acessório faz parte do banco de perucas da Agapasse e é emprestado a mulheres e, depois, com a melhora delas, ele é devolvido e reaproveitado. A gente tem as nossas perucas todas catalogadas, a gente higieniza para emprestar de uma pessoa para outra. Às vezes a gente tem que reformar, né? Tem um desgaste. Então, aí, dessa forma, surgiu o nosso banco de perucas. Então, as nossas perucas todas ficam na nossa sede. A gente tem um atendimento de uma voluntária, que é cabeleireira, que trabalha com essa parte de visagismo, em que ela acolhe essa mulher antes, às vezes, até de perder o cabelo, para se preparar para a queda do cabelo, já definir qual peruca ela vai querer utilizar. Toda essa questão faz lembrar a importância da prevenção. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no mundo. E, se detectado de maneira precoce, tem altas chances de cura. Muitas mulheres morrem sem necessidade, porque o câncer de mama, ele é um câncer que, se a gente fizer o diagnóstico na fase inicial, no estágio 1, que a gente fala, há chances de cura de 90%. Em Guarapari, quem quiser contribuir com a doação de cabelos, pode buscar o Grupo Cheios da Graça através das redes sociais. As mechas precisam medir pelo menos 15 centímetros. E não é necessário que os cabelos sejam virgens. Quando você for cortar, tem que avisar para o cabeleireiro que esse corte vai ser para doação. Então, o cabeleireiro vai saber como cortar, que ele vai cortar em mechinhas. Você que quer doar, que sente no coração essa vontade de doar o seu cabelo, nas nossas redes sociais, a rede social do Cheios da Graça, tem toda a informação.